Esses dias te perguntei sobre equipamentos e tu falou do teu pé de zumbi, é verdade. Eu vou mostrar um dia desse pra vocês como é que ficou meu pé, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu sofri um acidente e fiz sete cirurgias na perna. Nem todo calçado me serve. Pergunto qual bota você usa e como é. Marcelo, o meu pé é mais inchado que o outro por causa do acidente que eu tive, né? Eu tive fratura, né? Então eu tenho um pé que ele retém mais líquido do que o outro. Eu uso bota normal mesmo, só que realmente fica, pela retenção de líquido, fica um pouquinho mais apertado, mas é igual, cara. Eu uso bota normal, vocês vão ver como é que tava meu pé. Primeiro que eu quero mostrar como é que ficou meu pé com o acidente que eu caí. Isso aqui não foi quando eu quebrei, não. Foi como ficou no acidente que eu caí de scooter. Tá vendo? Isso aqui foi o início. E olha como ele vai tomando, ó. Ó. Você vê que começou no cantinho e aí começou a crescer. Agora eu vou mostrar pra vocês a bagaceira. Isso aqui já é o pé seco. Aí, ó. Olha como já sobe. Ó, já sobe, ó. Isso aqui é a bactéria, gente. É uma bactéria. Vai lá, amiguinho. Vai lá. Começa lá com a moto sem experiência pra você ver. Isso aqui foi porque eu tava de sapatênis. Eu fui fazer um show. Aí alguém vai dizer, ah, você faz isso, vai acontecer isso com você porque você é bração. Tá bom. Eu continuo achando que eu sou bração. Isso acontece com qualquer um. Quem tem experiência, quem não tem. Quem é lascado, quem não é. Pode acontecer com rico, com pobre. E aí foi o seguinte, gente. Eu fui fazer um show e voltei de madrugada. E olha como começou. Começou com isso aqui só. Isso aqui foi no dia. Ó, começou assim. Tá vendo? Isso aqui tem asfalto, tem o pedaço de asfalto. Foi quando eu cheguei em casa eu tirei essa foto. Então eu caí do scooter, porque tinha um óleo na pista a 100 metros aqui de onde eu moro. Caí. E eu estava de sapatênis. O que que aconteceu? Comeu o tênis todinho. E eu fui inventar, pela primeira vez eu fui inventar de sair de sapatênis de moto. E nesse dia, deu zerda. Eu nunca saio de sapatênis, cara. Nunca, nunca. Sapatênis foi... Sapatênis, tênis, vai pro saco. Eu estava de escuta, eu achei que estava tudo certo. Caí. E aí, ó. Isso aqui, ó. É o lado do meu pé. Isso aqui foi exatamente no dia que eu caí. Tá? Exatamente no dia que eu caí. Ora, é... Tipo, minutos depois. E eu caí numa poça de óleo a 100 metros aqui de casa. E aí, nos dias seguintes, o troço começou a subir, ó. Aí. Ó a infecção. Isso aí é infecção. Uma bactéria. É pra... Eu quero assustar vocês mesmo. Aqui, ó. Ó como é que foi o meu pé. Aí eu fui pro hospital, fiquei internado. Fiquei cinco dias internado no hospital. Isso foi um processo de algumas semanas, tá? Aí eu inventei de viajar pra Recife. Fui lá pra ver meu filho. A situação foi piorando. Aí o pé seco, ó. Pra você ver, ó. As placas. O pé seco. Mas depois... E ele minava. Ele começava a minar. Depois disso aqui, a situação só piorou, galera. Só piorou. E o troço foi subindo. E eu quase perdi meu pé. E aí eu tive que fazer uma... Um tratamento de quatro meses com uma infectologista. Não foi fácil. Porque o remédio é extremamente agressivo. Eu vou só tentar achar mais alguma foto do pior momento do meu pé. E no pior momento do meu pé, eu tive quase... Eu tive quase certeza que eu ia perder o pé. Mas aí se eu não tivesse ido pra infectologista, tava lascado. Aí ela me deu uma medicação, que é uma medicação muito forte. E eu tô mostrando isso pra vocês. Pra vocês entenderem da gravidade. Claro que tem um idiota ou outro falando. Ah, isso aí é porque você é abração. Tá bom. Tá certo. Mas aqui eu mostro a real. Eu não fico querendo inventar arte pra vocês, não. Isso aqui, o pé já tava numa situação muito complicada, tá? Tava pingava. De tanta... Ele minava. Ele começava a minar. Linfa, né? E aí pingava o pé. Tava um negócio já feio. E já tava subindo. E aí eu comecei meu tratamento. Logo depois daqui, usava folha de arueira. Ah, folha de arueira? Eu dava um escaldapé e tomava a medicação. Aí o pé começou a melhorar. Aqui, ó. O pé começando a melhorar, ó. Mas era um pé de zumbi, ó. Aí. Isso aqui, a coceira que dava, porque isso aqui é bactéria, né? E bactéria pra você tirar... Acabar com bactéria é uma desgraça, né? Então pra... Era uma coceira horrível, cara. E era de dentro pra fora. E se você coçasse, você feria. Porque a pele, ela tava se desmanchando. Então não tinha como você coçar. Então o que que eu fazia? Eu dava um escaldapé com água quente e algumas folhas e tal. E eu tomando a medicação. E aí me dava um alívio. E aí, ó. Semanas depois que eu comecei o tratamento, começou a melhorar, ó. Aqui, ó. Tudo começou nessa... Nesse ferimento aqui do lado, ó. Ó. E aí? Tá bom pra vocês? E aí depois o pé começou a melhorar mesmo. Eu comecei a ter uma melhoria significativa no pé. E graças aos médicos, a Deus, ao tratamento, aos meus mentores. Deu tudo certo. Eu não perdi o pé. Mas nunca mais na minha vida, nunca mais rodei de moto sem... Aqui. Roda de moto sem bota pra você ver. Isso aqui é uma feridinha, cara. Foi um acidente bobo. Bobo. Só deu uma ferida. Porque ali, gente, o início de tudo é feio, né? Mas é uma ferida. Ali você passa, trata. Só que eu vacilei porque entrou uma bactéria ali. Porque ali tá exposto, né? E aí deu nisso aí. Tá? Então pra você que acha que eu fico aqui inventando arte, falando pra vocês que é perigoso porque eu não quero que vocês acessem moto, porque eu sou soda, porque eu sou a minha palavra e a verdade, não. Eu falo baseado em vivência, em fatos. E eu tento ajudá-los pra que vocês tenham consciência dos perigos de não tomar as precauções necessárias pra andar em moto. Porque você não tem proteção, não tem um habitáculo pra você com airbag, com barra de proteção. Não. Teu pé vai pro saco. E aí o Victor, ele tá perguntando se a bota previne se acontecer isso. Sim, Victor. Porque a bota, essa bota aqui, é o lado do pé que eu fiquei, tá? Que eu fiquei... Não foi essa bota não, tá? Eu tava de sapatênis. Mas só pra você ter ideia, ó. Ela tem um bico duro. O bico tá sujo, tá, gente? Ela tem um bico rígido. E aqui na lateral, foi aqui nesse ponto aqui que machucou. Olha a proteção que tem aqui. Não tem como. Não tem como rasgar. Só se for uma velocidade muito alta. Se eu tiver em altíssima velocidade. Mas não tem como. Então, ó. Protege, cara. Pode ter certeza. Eu tô falando de uma bota dessa, mas se você... Basta você usar uma bota um pouco mais... Uma bota mesmo. Pode ser bota de couro. Pode ser bota de couro sintético. Não importa. Basta ter uma bota mais resistente. Que você vai ver que... Resolve. Salva teu pé, cara. Eu quero dar exemplo pra vocês. Pra vocês entenderem. É pior que pé de trincheira. Pois é. O André tá falando aqui, ó. É pior que o pé de trincheira. O pé de trincheira é exatamente isso. É muita umidade. Os soldados, na Primeira Guerra Mundial, eles... A Primeira Guerra Mundial foi praticamente uma guerra de trincheiras. E como tinha muita umidade, muito corpo em putrefação, muita bactéria ali naquele ambiente insalubre, né? E úmido, os soldados, eles viviam com as botas molhadas, úmidas, os pés não ficavam secos e geravam esse tipo de problema. Então é por isso que é chamado pé de trincheira. Então, todo mundo que... Alguém que já teve algum tipo de problema no pé, por umidade demais, sabe do que eu tô falando. Então isso aí foi um problema da bactéria. Então até hoje eu tenho um pé mais escurecido. Eu não tenho mais a bactéria. Mas eu tenho um pé um pouco mais escurecido porque não curou, assim. Tipo, o pé não voltou ao normal, na cor normal. Não. Tá? Então eu fiquei sequelado no pé. O pé tá normal, eu piso normal, tá tudo certo. Mas a pele, por exemplo, do lado, é uma pele fina. Não voltou ao normal, 100%. Então, tô dando a real pra vocês, jovens, adultos, jovens adultos, molecada que ainda não tirou habilitação. Eu tô falando isso pra vocês não comprarem moto? Não. Eu tô falando isso pra vocês entenderem que moto é massa, mas precisa utilizar equipamento de segurança. Se você anda de moto, de chinelo, você corre mais risco de acontecer isso. Ah, mas você teve isso porque infeccionou. Sim, foi uma bactéria. Pior ainda. Porque bactéria é mais difícil de tirar essa bactéria, de matar a bactéria. Foram quatro meses de tratamento. Uma medicação caríssima. Quatro meses tomando uma medicação que o corpo todo fica coçando. Você fica com o corpo todo coçando. É horrível. Fora que você quer coçar o lugar e não pode porque a pele desmancha. A pele simplesmente desmancha e abre mais ferida. Então podia gangrenar meu pé, podia dar um problema maior e perder o pé. Por quê? Foi um acidente bobo. Uma queda boba. Porque tinha óleo na pista. Eu nem me machuquei. Tipo, foi uma bobagem. A moto não teve nada. Esse acidente que vocês viram o pé como ficou, eu também tava devagar. Eu tava 40 por hora, 60 no máximo. E aí? Tá aí quase porque eu perdi o pé. Por isso que eu digo, usem equipamento, sabe? Usem bota. Não usem sapatênis. Piorou chinelo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma